A CIDADE NO BRASIL Afogado da Engazeira Guaranhão Cheguei voltar pra lá, pro norte lá, né Mas... Tipo... Como é que fala? Você tira aquelas férias E depois volta na rua E eu tinha um vizinho que eu via Tim Maia Foi o primeiro black nacional que eu via Foi Tim Maia Só trabalhei 14 anos com ele Trabalhei com Gerson King Combo Sem falar... Eu falei com ele que ele vai falar contigo, né? Do lance lá da tua música, né? É, a música São Paulo Então... Ele tá na parada Isso é um negócio que eu tava falando que... Me sinto acordado no meu sonho por isso também Porque... Conheci tanta gente que eu jamais imaginava Ontem... Segunda-feira mesmo, olha... Diz que Deus não pode me dar... Não tem coisas melhores que isso aqui Botei... Botei essa foto aqui na internet E escrevi assim... É... A minha alegria... Foi ter te abraçado e beijado sua mão Obrigado, Omara, por toando Nossa... Max, então nós vamos esperar o... O pentáculo chegar, né? Enquanto isso eu vou tocando o barco ali Que eles cederam pra nós às 9 horas Tá legal Aí eu vou tocando o barco ali e depois você... Não sei como é que você tá, né? Tá... Tô aí, tô aí Tá certo? Tão junto? Não, beleza, hein? Tendo grafite ainda fechou de placha, hein? Tá, viu? Que nem por exemplo, pô... O trio Mocotó Eram... Os caras que acompanhavam o Jorge bem na década de 70 Tudo comigo, trabalhei Trabalharam de tocar, acho que se não me engano em 77 Eu nasci dois anos depois 2003, quando eles resolveram voltar Tinha uma participação minha lá Que massa! Eu tava lá fora Do funk como Legusta, gravei o primeiro improviso de rap Num disco A minha participação Do verdadeiro funk, né? É Do verdadeiro Original funk Então... Tinha um Mocotó Fui o primeiro cara a trabalhar com eles Nereu é o irmão Nossa, todo mundo... Beleza, beleza, beleza E ele com o pandeiro na língua? Pra... Tocar pandeiro na língua Nereu é fantástico O quê? Hum... Então... Pô, obrigado velho Pela... Pela... Vou botar aqui Vou botar aqui, né? Junto com os monstros Verdadeiro Tá fortalecendo a corrente do rap nacional É a rádio Pra fortalecer É isso aí Se agradecendo aí Temos aí Matos Meló Saudade Moura Caraguá Mariana Sul Salve Salve aí Salve aí Rap nordestino também na fita É isso aí Obrigado 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 Tchau 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 Tchau